Fala amigos e fala minhas amigas, resultado importantíssimo do Esporte Clube Vitória Estava perdido, conseguimos empatar, mas ficou um gostinho que poderíamos sair com os três pontos Ah Mateuzinho, por que você não acertou aquele chute meu garoto? Mas você tem crédito, importante que o Vitória trouxe um pontinho que vai ser muito importante Lá na frente, beleza amigos? Está no ar o Corujão do Leão Por que Corujão? Porque neste domingo meus amigos, especialmente neste domingo Nós não poderemos ter o nosso Café com o Leão Por recomendação aí partidária, a gente não pode aparecer nas redes sociais no domingo Mas estamos aqui neste sábado gravando para vocês esse conteúdo Para falar tudo aqui do Esporte Clube Vitória, a nossa visão, o que a gente entende E como você está vendo aqui, minha esposa Débora, queria trazê-la aqui também Porque é o último dia de eleições, queria agradecer você imensamente Agradecer a sua paciência de estar aqui junto comigo Foram dias bons, mas também dias difíceis Quem participa de campanha eleitoral vai de um extremo ao outro Ao outro muito rápido, você fica muito feliz rapidamente E depois bate aquela deprê, aquela tristeza Mas tudo faz parte, são as emoções aí das eleições Eu quero agradecer o pessoal do Instagram, rapaz, do Mídias do Vitória Vitória Minha Vida, Bancada do Leão, Rios ECV, ECV Gols, Paixão Rubro Negra, Vitória Interativo, Vitória Edits e Leão Colossal Foram as páginas do Instagram que colaram comigo, que acreditaram no Marcos Guedes, que acreditaram no meu projeto Para a gente conseguir realmente trazer essa pauta do BRT para o Barradão Eu acredito que isso é possível Vou lutar muito por isso se você acreditar no 12888 Claro que temos outras pautas, outros projetos para atingir a população de um modo geral Mas esse é um comprometimento que eu tenho de levar o BRT para o Barradão Quero agradecer, torcedor, a sua paciência Muito obrigado, quantas vezes nas ruas de Salvador, aquela buzinadinha, aquela buzinadinha no carro Tô com você, tamo junto É 12888 A galera da moto buzinando Os taxistas, os Ubers Poxa, muito obrigado Onde eu fui, aqui em Salvador Vários de vocês aí me convidaram Fui na casa de alguns de vocês Fui muito bem recebido Então quero agradecer imensamente O amor e o carinho do torcedor rubro-negro para comigo Marcos Guedes Quero agradecer minha equipe Galera dos grupos de WhatsApp Galera lá dos apoios da campanha Minha equipe é 10, cara Eu não tenho palavras para agradecer, meu Chego de me emocionar O que essa galera fez Surreal, velho Sem ninguém ganhar um centavo Eu tenho que agradecer Desculpa me estender um pouquinho Mas a gente se emociona Falando sobre isso Quero agradecer Paulo Godin, rapaz Olha que parceiro, velho Tem horas que eu falo assim Pô, será que a gente merece mesmo tudo isso? Poxa É muito amor, cara Muito amor recebido A turma junto, velho Não importa o resultado, cara Eu fiz minha parte Estou com minha consciência limpa Dever cumprido Fiz tudo o que eu podia fazer Está na mão de Deus E trouxe aqui também Pô, desculpa, velho Porque as emoções são fortes Mas trouxe aqui minha esposa Para testemunhar também um pouquinho Sobre Marcos Guedes Ela vai falar aqui um minutinho só O que ela quiser falar Ela pediu para gravar junto comigo Então Vou passar aqui o microfone para ela Beleza? Muito obrigado, rapaziada Tamo junto, viu? Sempre Oi, gente Me chamo Débora Sua esposa de Marcos Guedes Há 20 anos E eu posso falar E afirmar que Marcos Guedes É isso aqui mesmo Que vocês veem Um cara do bem Verdadeiro Honesto De um coração assim Enorme E o que ele puder fazer Para ajudar Aí o Vitória Ele vai fazer Ele vai cumprir O que ele está prometendo O BRT A segurança O transporte para o Barradão A segurança também Não só para os solcedores do Vitória Para o Vitória Mas no geral, né? Para a cidade de Salvador Ele vai fazer E é isso Um cara temente a Deus Cheio de fé E é isso Tá bom Era basicamente isso A galera vai reclamar do vídeo É o último, gente Da campanha Sei que é difícil Para você que está aí assistindo Mas acho que é importante Trazer esse sentimento para você Muito legal Então obrigado também, viu? Beijinho Tchau Então beleza Agora vamos falar aqui Do nosso Vitória Porque foi um resultado Importante Fica aí, viu? Porque foi um resultado Importante para a gente Olha Você vê que quando o Vitória Entra em campo Parece um time Acomodado Um time Sabe? Meio frouxo Aí toma um gol Toma dois gols Aí o time acorda Aí tem uma postura diferente Começa a jogar diferente Mas por que não faz isso O jogo inteiro Seu Carpini Por que não faz esse jogo Bom o jogo inteiro Vai para cima O jogo inteiro Quer dizer Um time que precisa Daquele choque de realidade Daquela porrada Para acordar É sempre assim o Vitória Mas graças a Deus Acordou Vitória estava com o resultado Praticamente perdido Já tinha jogado até a toalha Para esse jogo De repente faz um gol E faz o outro golaço Com o Alejandro E o Alejandro tem se acostumado A fazer golaços Queimando a nossa língua O centroavante Que queima a língua de torcedor Esse é o Alejandro E fez esse golaço Empatando a partida Agora capa 9 Que chance teve o Mateuzinho O Mateuzinho O João Pedro Vai dar uma porradinha em você Vai dar um cascudo em você Viu Mateuzinho Não é possível perder aquele gol Gol da virada Rapaz Era para lavar a alma Meu garoto Mas beleza Resultado importante Esse pontinho pode fazer diferença Lá na frente O Vitória não sai da zona de rebaixamento Mas tem resultados importantes O Vitória O Corinthians Ia empatando com o Internacional Até o momento que a gente estava gravando aqui O Cuiabá ganhou Ou estava ganhando também Do São Paulo O Atlético Paranaense Perdeu 6 jogos já Sem vencer no Campeonato Brasileiro Bragantino 0 Palmeiras 0 Então teve algumas coisas boas E o Bahia ia perdendo para o Flamengo De 1 a 0 até o momento Que eu gravava aqui Esse vídeo E o Wagner Leonardo Já acostumou A ser zagueiro Artilheiro Também muito importante Eu queria colocar na tela agora para você O nosso Alejandro Então fala Alejandro O artilheiro Dos gols bonitos No momento que a gente está A gente não pode se entregar Então acho que o segundo tempo mostrou isso A entrega da nossa equipe Do grupo todo Então a gente vai até o final Feliz pelo gol Feliz pela minha temporada Mas é seguir Que eu tenho muita coisa ainda para ajudar o Vitória O Felipe Basso e o Richarlison Falaram que esse gol foi mais bonito Que o de bicicleta E aí? É Eu acho que não Porque o de bicicleta é o único Mas eu vou ver ainda Não tem a dimensão ainda do gol Eu vou ver depois Fico feliz Obrigado Agradeço a eles Pelo carinho Pelo elogio do gol Então Agora é descansar Temos uma parada longa Mas a gente tem que voltar com força total Para a gente fazer o resultado em casa É isso amigos Vitória 29 pontos 29 rodadas 29 rodadas Falta agora 9 jogos Vitória tem 2 jogos em casa agora E não tem outra conversa É 6 pontos Para fazer 35 E ficar faltando 10 Nos próximos 7 jogos Vamos para cima Tem que acontecer Vitória pega o Bragantino No sábado que vem E depois pega o Fluminense Aliás sábado que vem não Desculpe Dia 19 Tá Dia 19 Vitória e Bragantino E depois no final de semana seguinte Vitória e Fluminense Dois adversários É jogo de 6 pontos Tem que matar Meu irmão De qualquer jeito Nesse jogo de hoje Vitória teve 44% De posse de bola Contra 56% Do Atlético Mineiro Sempre difícil Pegar o Atlético Mineiro Lá Em Belo Horizonte É a primeira vez Que o Vitória joga Na Arena MRV O próximo jogo Do Vitória Já tem a volta Do Felipe Machado Que cumpriu a suspensão E também Vitória deve ter Todos os jogadores A disposição Com a exceção Do Camutanga Que só volta No ano que vem E também O Oswaldo Que só deve voltar No ano que vem Ou quem sabe Daqueles últimos jogos Ali do Campeonato Brasileiro Enfim Não é uma coisa definida Ainda a situação do Oswaldo Mas acreditamos Que somente No ano que vem Ele que é um cara Muito dedicado Profissional Um cara que se cuida Bastante E tem possibilidade De permanecer no Vitória Pro ano que vem E encerrar a carreira No Vitória O nosso vovô Oswaldo E o Vitória Que tem interesse Na renovação do Luan Na renovação do Alejandro Na renovação do Oswaldo O Camutanga Já tinha renovado Também o Zé Hugo Sempre um jogador ali Que dá um gaysinho No final Mas como falei A sensação Que eu fico É que estava perdido E o Vitória Conseguiu empatar Até esse momento Empate Com gosto de Vitória Né Empate com gosto de Vitória Mas aí meu amigo Quando você fica Com um jogador a mais Tem uma chance No finalzinho Aí a gente percebe assim Poxa Dava pra trazer Esses três pontos Mas infelizmente Futebol é assim Às vezes As coisas acontecem Às vezes As coisas não acontecem Então Muito obrigado amigos Encerrando aqui O nosso Corujão do Leão No canal Rezendo o Leão Quem puder se inscreva No canal Deixe seu like Muito obrigado Sempre pela sua audiência E voltamos Nesta segunda-feira Quem sabe né Marcos Guedes Eleito Vereador De Salvador Beleza? E o canal Rezendo o Leão Continua Firme e forte Se ganhar pra vereador Continua Se perder Continua Porque isso aqui É o que eu amo É o que eu gosto de fazer Um abraço amigos Saudações rubro-negras Nos vemos Lá no Plim-plim Plim-plim Um abraço galera Tamo junto Tchau